Olá gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui trazendo uma grande novidade para quem gosta de rádio. Eu tenho algumas profissões, mas rádio, sou radialista, é o que eu amo fazer, principalmente na rádio que eu amo, na rádio que eu comecei em carreira, Rádio Brasil. Estou de volta a partir do dia 1º de dezembro, a partir das 14 horas, aqui na Rádio Brasil, na minha casa, junto com você.